O mérito discute o reconhecimento da incidência da hipótese de ineligibilidade prevista no artigo 1, inciso 1 da linha B, da Lei Complementar 64.9, com consequente interferimento do pedido do registro recorrido. Na espécie, é em contexto que o Decreto Legislativo 020, de 26 de agosto de 2020, caçou o mandato de vereador do candidato recorrido por quebra de decoro parlamentar. Da mesma forma, restou comprovado nos autos que, no dia 30 de setembro do ocorrente ano, o juiz da segunda vara de Camusim, em ação anulatória com o pedido de tutela de urgência ajuizada pelo pretenso candidato, suspendeu liminarmente a decisão que caçou o mandato do recorrido, assim como todos os seus efeitos da Landé Correntes, determinou a sua imediata reintegração ao cargo de vereador do município de Camusim. A controvérsia no caso de análise consiste em saber se a eliminada e ferida após o pedido de registro é capaz de afastar a incidência da hipótese de ineligibilidade em comento. E, nos termos do artigo 11, parágrafo 10º da Lei 9.504, de 2007, da Súmula 43 do TSE, as alterações fásticas ou jurídicas supervenientes ao registro e que beneficiem o candidato devem ser admitidas para as condições de elegibilidade. Dessa forma, havendo provimento jurisdicional superveniente ao pedido do registro, determinando a suspensão da decisão da Câmara Municipal que caçou o mandato do candidato recorrido, há de se reconhecer e afastar da sua ineligibilidade. Recurso não provido, registro deferido. Doutora Camille? Com o relator. Com o eminente relator. Doutor Robert Vian? Acompanha o eminente relator, seu presidente. Também, seu presidente. Acompanha o voto do doutor relator. Doutor Davi Sombra? Com o eminente relator, presidente. Doutor Davi Sombra? Com o eminente relator, presidente. Doutor Davi? Doutor Davi? Doutor Davi? Doutor Davi? Mérito? Recurso preciso desprovir? Resiste deferido? Doutor Davi? Obrigado.